Vamos nessa, então, o programa Radar encontrou uma oficina muito legal dentro aqui do Conexões Globais, que é a oficina Seja Comunicador 2.0 com o André. Como é que funciona essa oficina, André? Tudo bom. A ideia é mostrar para os alunos aí ferramentas de jornalismo multimídia, ferramentas, bases de dados de fotografias livres, ferramentas para fazer infografias, edição de vídeo, edição de áudio, alguns sites também que trabalham com narrativas multimídia, transmídia, cross-mídia, o nome que for aí, mas a ideia é mostrar um pouco e as pessoas possibilitar que elas usem isso no dia a dia, de várias maneiras. Então, acho que dá para fazer muitos trabalhos de uma maneira gratuita hoje? Dá, eu tenho trabalhado assim bastante. A gente estava conversando um pouco antes aqui, inclusive, falando sobre como o brasileiro é criativo em ambientes de escassez, fazendo gambiarras aí de várias maneiras e é um pouco, acho que a cultura livre, a cultura digital, traz aí as possibilidades de a gente criar muita coisa, mesmo sem ter recursos, estamos fazendo isso há 500 anos. Então, acho que o jeito brasileiro, então, se adaptou bem à internet. Com certeza, a rede, a web, as redes sociais, tem muita gente que fala que encontrou no Brasil o ambiente perfeito para ser utilizado da melhor maneira. Obrigado, André, boa oficina aí. Obrigado.